Fala aí galera, sejam bem-vindos e quem fala com vocês é o Ginchuder O doidão se tacou e ainda beijou o chão Vou jogar o sétimo desafio do bonus no pesadelo Mas antes vou lutear aqui a área e sentar nos sacos de lixo Olha o carrinho Eu avisei Vem cá, vem Que belo arremesso Mais camuflo Chegaram tarde demais, deixa eu colocar o sangue meio da tela mesmo Incremento o rei Não, pelo menos uma sacola de joias O zumbi me empurrou aqui, a zumbi me empurrou Toma Deixa eu subir aí no carro Toma Não quiser eu deixar eu subir no carro Entraram dentro do carro Incremento o rei Também não Olá Ainda beijou o carro A viagem toda a polícia Galera, esse desafio do bonus é apagar Vocês irão ver O que eu terei que apagar Incremento o rei Também não Bruto, nível 2 de dano e nível 1 de durabilidade Vai gritar O escambau Ué, morreu já Tá né Vou reclamar nada Morreu imprensado ali na Na quina da parede Ué Vai virar ou morreu sozinho aqui Ha 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 O Atefok É por isso que ela morreu Ela atravessou a parede Peguei esses dois rugumelos fluorescentes Ela deveria ter saído desse buraco E não saiu por completo e morreu Atravessada na parede Dois kicks médicos Sim, que beleza Deixa eu apagar um Tô apertando o botão pra apagar Não apaga Qual foi Vai acabar A camuflagem O efeito dela Que bosta Apareceu duas vezes na tela Pra poder apagar dois Umis diferentes Eu apertei o botão E não apagou Tá né Vem cá Eu quero apagar você Parar de gritar no meu ouvido Toma Caô nada Galera Algo que eu faço muito no jogo E acho muito da hora É usar o gancho Cancelar ele E dar o carrinho Automaticamente Que vocês acabaram de ver Mas poder Fazer com que o personagem Dê carrinho automaticamente Assim cancelar o gancho Ele tem que estar próximo ao chão Como eu estou no chão Fica mais fácil de fazer Vai pra lá Isso Incremento o rei? Não Cavaleiro Galera Ali No meu minimapa Na direção onde eu estou olhando Tem um airdrop Mas não vou lá pegá-lo Porque tem Um escapanga E aí eu vou perder tempo Porque eu terei que Matá-los E para não perder tempo Eu não vou Lá pegar esse airdrop Quando eu for fazer As missões secundárias Aí sim Eu vou pegar os airdrops Todos que estiverem Perto de mim Aí Foi Incremento o rei Também não O que você fez? Ela ameaçou subir aqui Na via toda Por isso E Subiu De forma instantânea Aí Cadáver dela Gofou É Gás tóxico Vai atrair os virais Vários Vários Zumbis Que se mataram aqui Na armadilha de espinhos E aqui os cadáveres Que desapareceram E deixaram Os saquinhos Entrei dentro do cadáver Para poder usar o sangue dele E me camuflar Haha Aqui galera Vou usar no alto Vou pular E aí Vou cancelar Quando a gente estiver perto De colocar os pés no chão Aí vai deslizar automaticamente Ó Vou roubar esse Essa caixa de airdrop Sacola de joias Sim Que beleza Já vieram Essas pragas Morra Não vai ficar gritando aqui No meu ouvido né Toma Não grita mais Incrementa o rei Não A katana Nível verde Vou vendê-la Não grita mais também Vou fazer a mesma coisa galera Agora estou com uma altura maior Um pouco maior né Vou fazer a mesma coisa Cancelar o gancho Deslizei Automaticamente Cancelei o gancho Perto Perto dele colocar os pés No chão Opa Antes de eu abrir Me camuflar Vai acabar o efeito da camuflagem Olá Toma Opa Uma arma pesada Marreta De impacto Mítica Seja bem-vinda Incrementa o rei Minha voz quase não saiu Porque eu estou rouco Bruto Eu acho que é o segundo Que eu pego Que eu peguei Nessa gameplay É isso mesmo É É o mesmo É isso mesmo É o segundo Que eu peguei Nessa mesma gameplay Zumbi se tacando Aqui na arma de espírito E a chance Já tinha um zumbi Que se tacou Do alto Vamos brincar com o carrinho Vamos Ele está chamando Para brincar com ele Opa Já aqui no começo Que beleza Quebra não Quebra não Quebra não Quebra não Opa Beleza Incrementa o rei Também não Ai Dá para ter Usado o gancho de novo Cancerei Para poder usá-lo de novo Vou até o intendente Para entregar os dois De airdrops O que eu peguei Agora E o que eu peguei Na gameplay anterior Cheguei na metade Do nível 12 De lenda Que beleza Aproveitar e pegar O que tiver que pegar Com ele aqui E aí garotinho Continua só no desenho Desligar essa bagaça Musiquinha chata Da porra Não vou comprar Só a pistola É a mesma Que eu comprei antes Quando eu grafitei A pistola Que eu tenho Comprar só os itens De grafitação Vender Você Você também É mesmo Vamos pangalhar Pegar aquelas Três armas Com o intendente Poder vendê-las Querendo ou não É mais uma grana E agora Vou Craftar essa arma Ou Vou usar Para poder craftar outra O que eu vou craftar aqui Opa Craftar esse martelo Hiper Tagumento UTH Acho maneiro ele A arma ficou com 2.532 de dano Ainda Dá para colocar Incremento Incremento Três incrementos Colocar aqui Ah Vou aumentar mais O dano dela Não Colocar um assassino Outro assassino Deixa eu ver Não Cancel Deixa eu ver quantos assassinos Colossos que eu tenho Três assassinos Três de cada Um assassino Outro E um colosso Pronto Ela vai entrar aqui Vou deixá-la aqui Vou guardar esse facão De cocodilo Pronto Um parece confortável Parece confortável Tô querendo Tô querendo Imitar esse Um dele Que eu não consigo Ainda mais Roco Agora sim Partiu Desafio do Bozak Galera Esse desafio Do Bozak Ele fica exatamente Ali onde eu Estava mirando com o gancho Ali na frente Aqui ó Não vou naquele evento Que apareceu Pra não perder tempo Agora vou mostrar no mapa A localização dele Ele fica bem aqui Como vocês podem ver E ler Desafio Cartazes E agora vou entrar De Ler mensagem E fala aí Quen Você consegue ser silencioso Como uma nuvem Imortal Como uma cobra Bozak O desafio É eliminar O maior número De zumbis Possível Ao estilo ninja Silencioso Imortal Hein É isso mesmo Quen Me amarra no estilo Stealth Toma Ninguém te chamou aqui Apareceu mais algum viral Alguma viral Só porque Eu interagi Pra segunda vez Aí apareceu essa praga Do nada E agora Vão entrar De novo Ah Qual foi Vai pra lá Fala logo aí Quen Acho que consigo isso Aí galera Vocês podem ver Que quando aparece Essa janela Na tela Os zumbis Não atacam Eles ficam parados Objetivo Mate oito zumbis Por trás Regras Agora são Mais de uma Só vale Utilizar A habilidade Apagar Pressione X Pra quem joga Com o controle Do Xbox One Ou A tecla F Pra quem joga Jogando pelo teclado Quando estiver Atrás de um inimigo Utilizar fogos Não é permitido Dificuldade Difícil Recompensar 7500 pontos Espíritos que irão Para a árvore Da habilidade de força Aceitar E bora lá Falei rápido Que ela é Porque aquela janela Ela ia fechar Tem um tempo Pra ela ficar Disponível E agora É só apagar Os zumbis Porém É necessário Usar A habilidade Da árvore Da habilidade Força Com o mesmo nome Apagar E é só Chutar os zumbis Que estiverem de frente Que interrompe As ações deles Levanta aí Meu filho Levanta Pra ser apagado Ai Cai Cai Minha voz Nem saiu É só chutar E apagar Olá Piscou Morreu Olá Piscou Também E morreu Também Não Não quero usar Essa bagaça Não Tá me atrapalhando Me atrapalhou Pô Fez eu perder Alguns segundos Preciosos Se taca não Sua besta Apaga Mais um Mais um Vem Não Quero te apagar Pela frente não Por trás Dois segundos Onze Você venceu Maravilha Você é um verdadeiro assassino Se matar coisas mortas Conta Conta 5 N Queria abrir a porta Com um porradão Acabei abrindo com carinho Agora vou vender os itens valiosos Tem mais nada para vender Preciso de algo Tenho de tudo por aqui Preciso mais não O pangaria Galera Esse Esse foi o O sétimo desafio Do Bozak Que joguei Opa Deu uma tremida aqui na tela Deve ter Travado aqui no colchonete Vou encerrar E voltarei No oitavo desafio Do Bozak Até lá Até lá Do Bozak Do Bozak Do Bozak